Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A Polícia Civil divulgou neste sábado, 10 de junho, o balanço das operações realizadas nesta semana. Segundo dados, mais de 167 pessoas foram presas e 13 adolescentes apreendidos. Tiveram destaques ações e operações que visaram combater os crimes de tráfico de drogas, homicídios e contra-patrimônio. Na Operação Asa Delta, a Polícia Civil apreendeu cerca de 300 quilos de maconha em uma residência que servia de depósito de drogas na cidade de Sapiranga. A droga era oriunda de Foz do Iguaçu, no Paraná, e rendia até 1 milhão e meio para o tráfico de drogas. Um homem foi preso em flagrante. Na Operação Controle, cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos em Capão da Canoa. Em Canoas, a Polícia Civil apreendeu 4.500 porções de crack e balança de precisão. E na sexta-feira, 9 de junho, foi realizada a Operação Livrainos do Mal em Arambaré, no combate ao tráfico de drogas no município. Durante a operação, dois homens foram presos e duas armas de fogo e pequenas porções de maconha foram apreendidos. A Polícia Civil segue empenhada em esclarecer os mais diversos crimes através das delegacias distritais e especializadas em todo o Rio Grande do Sul. A Polícia Civil